Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Governo quer acabar com as compras parceladas sem juros. Como assim? Governo quer acabar com as compras parceladas sem juros. Nos cartões de crédito? É isso mesmo? Não. Danilo, faz favor, vem cá. É isso mesmo? Está me tirando? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro, virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo, vir para cá junto com a gente, e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro, e graças às dicas dele eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava. E o meu maior sonho era um Amex Green, achava impossível, e aí com as dicas dele consegui, hoje tem o Green, o Gold, o TPC, mas o Green foi o meu maior sonho. Então, quero dizer para vocês que é possível, que sigam as dicas dele, que o cara é fera, e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem. E lembrando também que o livro do Leandro, do canal Alta Renda, está ficando pronto, em breve vai estar na livraria, para vocês darem força e comprarem também. Grande abraço a todo mundo. Vamos verificar a nota que nós temos referente a este assunto, que eu achei gravíssimo. Vamos então. A Câmara dos Deputados deve votar ainda neste ano o projeto de lei que proíbe estabelecimentos comerciais de anunciarem créditos sem juros ao consumidor. Vamos então. Fazer uma compra parcelada sem juros, ou com a chamada taxa zero, se tornou uma prática comum no comércio brasileiro, principalmente para os consumidores que fazem o pagamento em cartão de crédito. No entanto, essa medida pode estar com os dias contados. Vamos continuar vendo a matéria. Segundo o UOL, a Câmara dos Deputados deve votar ainda neste ano um projeto de lei que proíbe estabelecimentos comerciais de anunciarem parcelamentos sem juros, ou com taxa zero, ao consumidor. Em um primeiro momento, os parcelamentos em cartões de crédito ficariam de fora da mudança. No entanto, o governo pretende incluir também este meio de pagamento na lei, que proíbe o anúncio do parcelamento dos juros e que passaria a ser considerado propaganda enganosa. Representantes do setor varejista questionam a mudança e afirmam que essa é uma prática adotada pelo comércio para incentivar principalmente as compras de maiores valores. Afirmam ainda que conseguem passar o custo do parcelamento para outra operação, garantindo de fato a divisão do débito sem juros. Na verdade, gente, o que está acontecendo, vocês sabem muito bem, é que o comércio sempre foi assim, o Brasil sempre agiu dessa forma. Vocês sabem muito bem que em outros países não é assim que trabalha compras de final de ano, ou até mesmo compras de saldão, ou liquidação, até mesmo nos meses normais. Vocês sabem que o comércio, as grandes lojas, eles fazem cartazes enormes, com aqueles banners gigantescos, pendurados na cabeça, no pescoço, nas prateleiras, nas vitrines, chamando a atenção dos consumidores para comprar sem juros. No entanto, você sabe, eu sei, nós sabemos que o comércio, por trás desse parcelamento sem juros, vocês sabem muito bem a emboteca que está dos juros nos produtos. Só que a gente não vê. Aí por que a gente não vê? Porque o produto à vista, parcelado, sem juros, como que uma empresa conseguiria vender esse produto por mil reais à vista? E como que essa empresa conseguiria vender esse produto, o mesmo produto, mil reais em 24 vezes sem juros? Dá para vocês entenderem? A vista é o mesmo valor, e parcelado 24 vezes é o mesmo valor. No entanto, essa prática que está em votação, que pode entrar em votação, proibindo o comércio de fazer parcelamentos sem juros, entre aspas, porque o parcelamento sem juros é um marco aqui no Brasil, né? A gente compra em 12, 24, 36 vezes, né? Que a gente gosta de comprar parcelado e não pagar juros. Teoricamente não teria juros, mas tem, e o juros está aqui já incluso, junto ao preço do produto final, tá certo? E aí, junto à Câmara dos Deputados, terá essa votação. Se vai vingar ou não, ainda não sabemos. Se vai dar certo ou não, ainda não sabemos. Mas, o que eu posso garantir, que o comerciante, os empresários vão para cima. Deixar barato isso não vai ficar. Eles, com certeza, vão enfrentar os políticos para que isso não aconteça. Porque é uma prática para que eles ganhem mais e mais e mais. E para vocês saberem o que está acontecendo, o que está rodando no mundo político, junto às instituições financeiras. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, o nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.